Olá, pessoal! Estou aqui no trânsito, indo de uma reunião para outra. Eu sou o Mário Azevedo. Eu sou franqueado, um dos maiores franqueados da rede de escola de inglês, o WiseUp. E também sou o diretor comercial. Trabalhei diretamente com o criador da WiseUp, que é o Flávio Augusto da Silva, com um time de futebol, que é o Orlando City, lá nos Estados Unidos. O Flávio, muita gente conhece, mas para quem não conhece, é um dos grandes líderes hoje dessa nova geração, um grande empresário, e trabalhar com ele é uma grande escola. O Flávio sempre falou para mim da importância da comunicação. E durante todo esse tempo, eu busquei sempre me aprimorar nesse sentido, para que os meus resultados também fossem melhores, a minha performance. Fui para os Estados Unidos, fiz treinamentos, fiz curso, seminário com o Tony Robbins, fui para a Fiji também fazer seminários. Mas eu encontrei um no Brasil que eu fiz, da Gia Esquerdo, na qual hoje eu sou um grande amigo dela, mando um beijo. Gia, não é um curso simplesmente de técnica de oratória, é muito mais que isso. É um curso onde você faz uma viagem para dentro, onde você conhece o teu real potencial, e você entende a importância da comunicação no seu dia a dia. E não somente para a área comercial, sim para a área pessoal, para o seu convívio com os amigos. Você não precisa trabalhar na área de vendas para ser um bom comunicador. Qualquer ambiente profissional, a comunicação vai te ajudar muito. Assim como esse curso que a Gia ministra, ela ajuda muita gente, como me ajudou. Deixo o meu recadinho para vocês aqui. Um grande beijo. Um beijo, Gia! Gia, 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 Gia.